Vamos lá, item agora 6.3, vamos seguir na teoria do crime, tá? 6.3, já estudamos infração e diferença entre crime e contravenção, vamos para o nosso top 6.3, o que vai ser agora? Agora, conceito de crime, beleza? Vamos lá, conceito de crime, vamos? Só pegar uma água aqui, senhores, conceito de crime. Pessoal, e aí, o que a gente vai saber agora? Vamos lá? Em sala de aula, a gente sempre fala assim, ó, gosto muito de olhar para o aluno e vou até fazer esse teste com você que está em casa, que na videoaula é a mesma coisa, às vezes como não tem ninguém aí com você, você está aí sozinho, você até tem mais liberdade de tentar trabalhar esse conceito. Eu pergunto em sala de aula, quando a gente lança esse tópico aqui, ó, conceito de crime, eu falo, ó, a gente vai trabalhar basicamente com três conceitos de crime e os alunos, eles já têm o conceito de crime, ele vai se enquadrar num desses três conceitos, eu sempre pergunto para o aluno, ó, o que é crime para você? O que que você que está em casa, que está assistindo essa videoaula, o que que você acha que é um crime? Qual que é o conceito? Então, ó, o que que é um crime? O que que vem à sua mente? Fala, ah, professor, homicídio. Não, eu não estou te perguntando um crime em espécie, um exemplo de crime, não, eu estou te perguntando o que que para você seria um conceito de crime? Como que você conceituaria aí na sua casa crime? Pensa num conceito aí. Pensou? Beleza. Em sala de aula, quais são os conceitos que os alunos que eu sou vão dizer? Ah, professor, é um comportamento humano que está na lei como criminoso e que se você cometer tem uma pena. Está certo esse conceito? Está. É um comportamento que está na lei tido como criminoso e que se você cometer esse comportamento você vai sofrer uma pena. Esse é o conceito mais comum que a gente escuta em sala de aula. É um conceito correto? É. O que que é crime? É aquilo que está rotulado na lei enquanto crime. Olha que conceito simples. Ele restringe a questão de estar previsto na lei como uma conduta enquanto criminosa ou não. É um conceito correto? É. É o conceito formal de crime. Então vamos lá? Só porque a gente vai trabalhar aqui três conceitos de crime. Vamos lá? Nosso primeiro conceito de crime, vamos começar pelo mais tranquilo, que é o conceito que os alunos costumam falar muito quando a gente pergunta em sala de aula. É o conceito formal. Professor, sobre a perspectiva formal, o que que seria um crime? Vamos colocar o conceito aí no caderno? É uma conduta. humana rotulada na lei como criminosa e passível de uma pena. Olha que conceito tranquilo. O que que é crime sobre a perspectiva formal? Tá aí, ó. Comportamento humano, conduta humana rotulada na lei como criminosa e passível de uma pena. É um conceito de crime? Sim. É o conceito formal. Comportamento previsto na lei penal, comportamento previsto na norma criminal e se você cometer aquela conduta, você vai sofrer uma pena. Conduta humana prevista na lei enquanto criminosa e passível de uma sanção. É uma conduta que se você praticar, ela está prevista na lei, óbvio, né? Conduta prevista na lei enquanto criminosa e passível de uma sanção. Cometeu aquela conduta, você vai sofrer uma pena. Olha que tranquilo. Conceito formal. Conduta humana rotulada, prevista na lei enquanto criminosa e passível de uma sanção. Você cometer essa conduta, você vai sofrer uma pena. Tranquilo? Tá. B. Conceito material. Esse é um conceito um pouco mais elaborado. Esse conceito material, senhor, é uma perspectiva, senhor, ele vai se preocupar com a lesividade dessa conduta. Então, para a perspectiva material, ele não se restringe a essa conduta estar prevista na lei ou não. Crime, sob a perspectiva, sobre o conceito material, é um comportamento humano causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, aqui, ele vai se preocupar com a danosidade social dessa conduta, com a gravidade da conduta. Então, conseguindo aí no seu caderno. Vamos lá? O que é que sobre o aspecto material? Comportamento humano causador de relevante, é qualquer lesão? Não, é uma lesão relevante. Relevante e intolerável. lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, sob o aspecto material, comportamento humano causador de qualquer lesão ao bem jurídico tutelado? Não. Causador de relevante e intolerável. Lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Ah, tá. Tem um restinho aqui, ó. Sobre, se você fizer isso, ameaça de quê? De pena, né? Se você causar essa lesão relevante e intolerável, você vai sofrer uma pena, tá? Sobre a perspectiva material, se preocupa com a danosidade social dessa conduta, com a gravidade dessa conduta, com a afetação ao bem jurídico tutelado. Então, vai se dizer, comportamento humano que causa relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado sob uma ameaça passível de uma pena. Beleza? Conceito formal no quadro, conceito material no quadro. E C, nosso último conceito, conceito analítico. Conceito analítico. Gente, o conceito analítico aqui é o seguinte. Deixa eu te dar uma introduzida aqui e te explicar mais ou menos antes de eu colocar ali. Sobre a perspectiva analítica, a gente vai desmontar, a gente vai desestruturar e estudar os elementos do crime. Tranquilo? Então, sobre a perspectiva analítica, a gente vai pegar o crime e vai desmontar. Quando você analisa um crime, você verifica seus elementos. O crime é o quê? A gente vai ver que ele é um fato típico, ilícito e culpável. O que o conceito analítico vai analisar? Ele vai analisar os elementos que compõem o crime. Ele vai analisar os elementos estruturais que, ó, Roger Santos, compõem infração penal. Então, o professor Roger Santos vai dizer, ó, o conceito analítico vai estudar os elementos estruturais que compõem infração penal. Então, o crime é formado de quê? Quais são os elementos estruturais do crime? Quando você destrincha, quando você desmonta um crime, o que ele é? Ele é composto de quê? Então, o conceito analítico vai estudar os elementos estruturais que compõem a infração penal. Beleza? Professor, tá? Peguei. Então, tá. O conceito analítico vai estudar os elementos estruturais que compõem infração penal nas palavras do próprio professor Roger Santos. Tá. O que é isso, professor? Quais são os elementos estruturais do crime? Aqui a gente vai estudar que o crime vai ser um fato típico, mas ilícito ou antijurídico, que é a mesma coisa. Um fato típico ou antijurídico, são expressões sinônicas, tá? Antijurídico. O que mais, professor? E culpável. Então, quais são os elementos do crime? O fato típico, a ilicitude ou antijuridicidade e a culpabilidade. Quais são os elementos estruturantes que compõem infração penal? Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Professor, eu vim em doutrina tal, falando que era só fato típico e ilícito. Eu vim na doutrina tal, falando que era fato típico e ilícito, culpável e punível. Como que é isso, senhores? Aqui a gente vai trabalhar com a teoria majoritária, com a teoria que é recomendável que você adote para as suas provas de concurso. Teoria majoritária, teoria que tem caído em concurso, teoria que prevalece na doutrina brasileira, é a teoria tripartite de crime. Professor, o que é essa teoria tripartite do crime? Ela vai dizer que os elementos estruturais do crime são fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade. Então, para a prova, você vai levar que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Para a prova, você vai adotar a teoria tripartite de crime, ou teoria tripartida do crime. O crime, ele possui como elementos estruturantes o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. É isso que a gente vai focar, é isso que prevalece na doutrina, é essa corrente que prevalece na doutrina e é essa corrente que tem prevalecido nas provas de concurso. Então, é isso que você vai levar para a sua prova. Sobre a perspectiva analítica, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. O crime possui três elementos. Então, teoria tripartida, teoria tripartite. É essa que prevalece, tá? Então, pois bem, professor, o que a gente vai estudar agora? A gente vai estudar os elementos estruturantes que compõem a infração penal. A gente vai estudar primeiro o que é um fato típico, o que está dentro do fato típico. A gente vai estudar a ilicitude, o que é a ilicitude. E depois a gente vai estudar a culpabilidade. Então, a gente vai estudar o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro elemento. Antes disso, quero montar um esqueminha para vocês, tá? Um esqueminha para você ter uma visão do todo. Vem aqui comigo. Então, conceito de crime. Estudamos a perspectiva formal, material e analítica. Analítica são os elementos estruturantes que compõem a infração penal. Já te diz, teoria tripartida ou teoria tripartite. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Pois bem, colocou aí conceito de crime, tá? O que a gente vai estudar agora? Primeiro o fato típico, depois a ilicitude, depois a culpabilidade. Tá, vamos lá. Quero montar um esquema aqui para você antes, tá? Ainda pode ser aqui, ó. Dentro de conceito de crime, a gente vai montar esse esqueminha aqui. Você coloca aí embaixo, ó. Viu o conceito formal, material, dentro de analítico, você viu isso. O que é o esqueminha que eu quero montar para você? Para você já ter uma visão do todo. Para você ver a árvore do crime, os elementos estruturantes do crime. Ver o crime destrinchado aí na sua frente, tá? Vamos lá. Coloca aí. Ainda dentro de conceito de crime, você vai montar esse esqueminha aqui, ó. Eu te falei que o crime é um fato típico, mas ilícito, ou aqui a gente tem o elemento ilicitude ou antijuridicidade, né, que pode ser na sua prova, pode chamar isso de ilicitude ou antijuridicidade, mas a gente tem o terceiro elemento, que é a culpabilidade. Pois bem, professor, sim, já peguei. O que você quer me dizer? Vamos explicar, vamos dar uma destrinchada nisso aqui, montar um esqueminha que já te ajuda demais na prova. Tá, professor, tá, entendi. O crime, ele é um fato típico, ilícito, que é sinônimo de antijurídico e culpável. Peguei. Então, o crime possui, primeiro elemento, fato típico, segundo elemento, ilicitude, terceiro elemento, a culpabilidade. O que eu já quero te antecipar? Você não vai fazer uma análise de qualquer maneira desses elementos do crime, não. Você não vai fazer uma análise casuística, não. Os elementos do crime, eles têm uma ordem lógica que você deve analisá-los. Primeiro, você vai verificar se o fato praticado é típico. Verificado a prática de um fato típico, você vai passar para a análise do segundo elemento, que é ilicitude ou antijuridicidade. Perfeito, professor, o indivíduo cometeu um fato típico, é ilícito. Aí você passa para a análise do terceiro elemento, que é a culpabilidade. Então, o que eu quero te dizer? Os elementos do crime, eles devem ser analisados por você nessa ordem que está colocada. Primeiro, você vai analisar, é fato típico ou não é fato típico? Pois bem, concluí que é um fato típico. Depois, você vai analisar se esse fato típico, o segundo elemento, ele é ilícito. Professor, verifiquei o fato típico, que é o primeiro elemento que eu tenho que verificar. Verifiquei a ilicitude. De fato, é um fato ilícito. Aí que você passa para a análise do terceiro elemento do crime, que é a culpabilidade. Então, existe uma ordem de análise dos elementos do crime. Tranquilo? Primeiro, você vai analisar se é um fato típico, se é uma conduta humana prevista na lei enquanto criminosa. Depois, você vai verificar. Professor, constatei, é fato típico. O que é fato típico? É uma conduta humana prevista na lei enquanto criminosa. Tá? Grosso modo é isso. Então, é uma conduta humana que causou um resultado e essa conduta e esse resultado estão previstos na lei enquanto criminosa. É um fato típico. Tá? O que é ilicitude? É a contrariedade desse fato praticado ao direito. Então, ilicitude é a contrariedade do fato praticado ao direito. Pois bem, analisei. É um fato típico. É uma conduta rotulada na lei enquanto criminosa. Ilicitude. Verifiquei. Realmente é um fato ilícito. O direito não resguarda a prática daquele fato. Então, ele também é ilícito. Foi um fato praticado em desacordo com o ordenamento jurídico. Vai passar para a análise do terceiro elemento do crime, que é a culpabilidade. Você vai analisar o juízo de reprovação que recai sobre aquela conduta delituosa. Você vai analisar se o indivíduo, ele podia ou não ter evitado a prática daquele crime. Você vai analisar se um indivíduo, podendo optar por agir dentro da lei, ele agiu em desconformidade com a lei. Ele podendo, na culpabilidade, você vai analisar se aquele indivíduo, podendo atuar conforme o direito, podendo atuar conforme a lei, ele optou por cometer a prática de uma infração penal. Então, existe juízo de reprovação. Então, fato típico. Você vai verificar se aquela conduta, ela é rotulada na lei enquanto criminosa. Ilicitude. Você vai verificar se esse fato típico, aquela conduta criminosa, ela foi praticada em desacordo com o direito. Na culpabilidade, que é o terceiro elemento que você deve analisar, você vai valorar, você vai aplicar um juízo de reprovação sobre aquela conduta. Você vai analisar, ó, era possível que esse indivíduo tenha agido de modo diverso? Nessas circunstâncias, ele poderia ter optado pela prática de um ato lícito e optou pela prática de um crime? Se a conclusão foi essa, que ele optou pela via da ilicitude, que ele optou pela prática de infração penal, há juízo de reprovação sobre essa conduta e há culpabilidade. Perfeito? O que eu quero que fique agora? Professor, você pode estar pensando aí. Não peguei muito bem esses conceitos, não. Não peguei muito bem o que é fato típico, esse conceito, o senhor está meio superficial. Não peguei o que é ilicitude, peguei mais ou menos, culpabilidade, estendi mais ou menos. Eu vou te explicar cada um desses elementos com calma. Aqui é só uma visão do todo que eu estou te dando. Fato típico. Conduta humana rotulada na lei enquanto criminosa. Ilicitude. Contrariedade desse fato típico ao direito. Culpabilidade. Juízo de reprovação que recai sobre uma conduta típica e ilícita. Grosso modo é isso. E o que eu quero que fique aqui por enquanto? Que você saiba, o conceito de crime é um conceito tripartido. O conceito que prevalece é o conceito tripartido de crime. Então, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Então, prevalece a classificação tripartida de crime. E eu te disse, você vai analisar esses elementos do crime em ordem. Primeiro você verifica se foi fato típico. Depois você vai verificar se esse fato típico é ilícito. Depois você vai verificar se esse fato típico e ilícito é culpável. Você tem que analisar os fatos nessa ordem que está posta. Você não pode fazer uma análise aleatória. Não. Vou analisar a culpabilidade. Depois eu vejo se tem tipicidade. É errado. Você primeiro analisa se aquele fato foi típico. Depois se ele foi ilícito. E por fim, se ele foi culpável. Você tem que seguir essa ordem de análise desses elementos do crime. Então, primeiro você analisa cada um. Pessoal, essa ideia geral eu peguei. O que eu quero te falar? Eu quero te falar que dentro da conduta, vou te passar um mapa geral. Ou a árvore do crime. Dentro do fato típico, o que a gente vai estudar? A conduta. O resultado. Olha que legal. Olha o crime sendo desmontado aqui. O nexo causal e a tipicidade. Para vocês, isso aqui está passando de bom. Então, dentro do fato típico. O que a gente vai estudar, professor? Já entendi que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, a gente vai estudar a conduta, resultado, nexo de causal e tipicidade. Dentro da ilicitude, o que a gente vai estudar? Aqui a gente vai focar muito nas causas de exclusão da ilicitude. Professor, quais são as causas, as hipóteses de exclusão da ilicitude? Olha que fácil. Olha o mnemônico. Dentro da ilicitude, a gente vai focar basicamente nas causas de exclusão da ilicitude. Olha que legal. Quais são essas causas de exclusão da ilicitude? Olha o mnemônico. É o li. Mnemônico é o li. Então, professor, quero decorar as causas de exclusão da ilicitude, que é o que é relevante para a sua prova. Você vai lembrar que o mnemônico é o li. Tranquilo? Bruce Lee. Lembra do Bruce Lee. Li. São as causas de exclusão da ilicitude. Vamos lá. L. Qual que é o L? L. Muita gente já deve ter se repetido em casa. É a legítima defesa. Beleza, professor. E. O E é o estrito. Cumprimento. Do. Dever. Legal. Beleza, professor. Peguei. E. O outro E. O outro E. Exercício. Regular. De direito. Último E. Estrito. Cumprimento. Do. Dever. Legal. Então, olha aqui que manha para você decorar as causas de exclusão da ilicitude. Você já tem uma noção do que você vai ter que saber em cada um. A ilicitude, a gente vai estudar basicamente as causas que excluem a ilicitude dessa conduta. Qual que é ela? Você vai lembrar do Bruce Lee. Lee. L. Lei de defesa. E. Estágio de necessidade. E. Estrito cumprimento. Dever legal. E. Exercício regular do direito. Tá? Beleza. Lei de defesa. Estrito cumprimento. Estágio de necessidade. Estrito cumprimento. Dever legal e exercício regular do direito. Peraí, peraí, peraí que eu fiz bagunça. Coloquei errado, senhores. Estrito cumprimento. Dever legal eu pus duas vezes, tá? Perdão. Vamos lá. Perdão, perdão, perdão. Passou aqui, tá? Vou consertar agora. Legítima defesa. Esse E aqui é de estado de necessidade. Na hora que eu fui notar aqui, né? Deve ter por uma desatenção. Coloquei um E errado, tá? Lee. Então, o que é o tal do Bruce Lee? Lee, causa de exclusão da ilicitude. L, legítima defesa. E, estado de necessidade. E, exercício regular de direito. E, estrito cumprimento do dever. Legal. Então, quais são as causas de exclusão da ilicitude? Já vai consignando. É o Bruce Lee. L, legítima defesa. E, estado de necessidade. E, exercício regular de direito. E, estrito cumprimento do dever. Legal. Beleza. Então, o que a gente vai estudar aqui dentro da antiricidade? Basicamente, as causas de exclusão da ilicitude. Que é o Lee. Beleza, professor. Até aí eu peguei. E agora? Vou chegar pra cá só pra me ganhar espaço, tá? Qual que era o terceiro elemento do crime que tá faltando aqui? É a... Culpabilidade. Professor, o que a gente vai estudar lá na culpabilidade? Na culpabilidade, que é o terceiro elemento do crime que eu já te falei. O que a gente vai estudar aqui dentro da culpabilidade? A gente vai estudar os elementos da culpabilidade. Professor, quais são os elementos da culpabilidade? Vamos lá. Elementos da culpabilidade. Vão ser quais? Aqui, o mnemônico é o IP. Qual que são os elementos da culpabilidade? IP. I. Imputabilidade. I. Imputabilidade. P. Potencial. Consciência. Da ilicitude. Da potencial consciência. Vou jogar pra baixo aqui, senão vai cortar. Potencial consciência da ilicitude. Perfeito. E o E? Exigibilidade. De conduta. Beleza, professor. Peguei. Então, quais são os elementos que compõem a culpabilidade? Quais são os elementos que compõem a culpabilidade? É o IP. I. Imputabilidade. P. Potencial consciência da ilicitude. E. Exigibilidade de conduta. Então, olha a árvore do crime aí que eles falam. Os elementos estruturantes do crime. Os elementos que compõem a infração penal. Primeiro, fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, o que a gente vai estudar? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Dentro da ilicitude, a gente vai estudar as causas de exclusão da ilicitude. E é o Bruce Lee. Legítima defesa, estágio de necessidade, estrito, cupimento de dever legal e exercício regular e direito. Lee. Culpabilidade. Quais são os elementos que compõem a culpabilidade? É o IP. Imputabilidade. Potencial consciência da ilicitude. E. Exigibilidade de conduta. Tranquilo? Vou ficar aqui. Quem quiser, pausa o vídeo e copia aí o que está consignado. Tá? Professor, o que mais que cai aqui dessa árvorezinha do crime aqui? Já entendi. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Olha isso aqui que eu vou acrescentar, porque às vezes, só com esse esquema aqui, você já mata algumas questões de prova. Então, vamos lá. O que mais que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar uma OBS aqui dentro do fato típico. Você pode colocar aqui embaixo do fato típico. Então, dentro desse fato típico, isso aqui que às vezes cai em prova e já fica nesse esquema seu aqui. A coação física irresistível exclui a conduta. Pô, professor, não peguei isso não. Ó, coação física irresistível exclui a conduta. Vem aqui de lado, ó. Na culpabilidade, você vem e coloca aqui essa OBS aqui, ó. Que essa OBS aqui te ajuda em prova. OBS. A coação física, não, presta atenção. A coação moral irresistível exclui a exigibilidade de conduta. De conduta. E, que é um E, ficou péssimo, né? E, por consequência... E, por consequência, a culpabilidade. Professor, eu não peguei essa etapa, essas duas observações e não. Vamos lá que eu vou te passar aqui. Na verdade, isso aqui eu já estou te antecipando um assunto que cai demais em prova. Para já ficar aqui, ó. Dentro da árvore do crime, você já vai pegar algumas coisas que já te ajudam muito em prova de concurso. Tá, vamos lá. A árvore do crime é essa. Até aqui, vocês pegaram que fato típico a gente vai estudar a conduta, a ilicitude, as causas de exclusão e os elementos da culpabilidade. Beleza. Por que que eu estou te montando esse quadro aqui? Por que dessas duas observações, tá? Porque isso aqui cai muito em prova e eu já quero que você coloque aí no seu caderno. A coação física irresistível, não. A coação física irresistível, ela exclui... Ela exclui a conduta. Perdão, eu escrevi errado aqui. Ela exclui a conduta. Então, coação física irresistível, ela exclui a conduta. Tranquilo? A coação, quando ela for física irresistível, ela vai excluir a conduta. Então, exclui a conduta e exclui o fato típico por consequência. Já a coação moral irresistível, ela vai excluir a exigibilidade de conduta e, por consequência, ela vai excluir o quê? A culpabilidade. Então, já coloca aí no seu caderno, já decora. Coação física irresistível exclui a conduta e, por consequência, o fato típico. Coação moral irresistível, por sua vez, exclui a exigibilidade de conduta e, por consequência, a culpabilidade. Tranquilo, senhores? Beleza. Vou dar um tempinho para os senhores anotarem e já volto. Perfeito. 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 Perfeito.